Música Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, seu melhor amigo E hoje é um especial de 483 inscritos Gente, quero agradecer a todos vocês Porque chegamos nessa marca Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo Também que a gente já chegou aos 483 inscritos, né? Depois vamos aos 490 Depois aos 500 Depois aos 510 Depois aos 520 Depois aos 530 E assim por diante Também, gente Eu também quero agradecer a todo mundo que está me divulgando Muito obrigado mesmo Muito mesmo Eu agradeço de coração Também que quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no meu canal Muito obrigado Muito obrigado mesmo Também que o vídeo vai ficar por aqui Gente, dá like Se inscrevam-se Ative o sininho da notificação E tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Sigam meus bons Tchau 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 Se inscreva no canal.